Olá, fãs de pokémon, vim falar pra vocês todos os fraquezas dos pokémon tipo metal, tá? Eu tenho um que se chama de asma, eu chamo de tipo metal, bom, tipo metal, pra quem não sabe, eles são robôs, tá? Eles não são ser vivo, o que quer dizer, mas é um monstro sim, porque eles são monstros, monstro metal, vamos dizer assim, pokémon, já diz, monstro. Aí acontece, no caso, esse aqui é só um robô, é um robô, um pokémon que é um robô, esse aqui. O que quer dizer com isso? Então, se ele é um robô, ele é imune, é tipo venenoso, por quê? Porque ele não tem órgãos, então não tem como você afetar ele com veneno, ele é imune, não vai fazer nada, você pode estar com veneno, não faz nada. Não tem como você matar um robô, cara, com veneno, porque ele não tem órgãos, tá? Ele não tem estômago, ele não tem nada, pra você matar ele, tá? Ele não tem respiração, ele não respira, tá? Não tem como você matar ele, tá? Ele é um robô. Então, ele é imune, tipo venenoso, já esquece, tipo venenoso. Ele é fraco pra fogo, terra e lutador, mas esses aqui, terra, já vou explicar. Por que fogo? Explicar por que fogo? Porque ele é de metal, ele é um minério, ele conduz calor, ele conduz muito calor. Não sei porque ele não é fraco pra eletricidade, né? Então, né? É, pra ele ser fraco pra eletricidade, porque ele também era pra conduzir a eletricidade, porque ele é... Ele é fraco pra fogo, terra e lutador, tá? Esquece, a eletricidade ele não é fraco, tá? Eu só falei isso pra pensar. Ele é fraco pra fogo, terra e lutador. Fogo porque o fogo derrete, o ferro ou o aço quando chega a mil graus, tá? Ele derrete. Se você encostar o umbigo em um pedaço de metal, não dura nem um segundo, ele já tá quente, já, tá? Porque ele conduz calor. Terra, porque terra faz o metal enferrujar. Água também, mas não sei porque que a água não tá aqui. Terra, porque terra enferruge o metal. Se você deixar muito tempo, metal debaixo da terra, ele enferruge e apodrece, tá? A terra vai devorar ele inteiro, tipo, apodrecer, tá? E lutador, porque os lutadores, qualquer luta que seja, eles erguem peso, fazem muita musculação. Eles estão acostumados a erguer coisas pesadas e erguem metal. Por isso que metal também não faz muita coisa neles. Eles erguem metal, são lutador. E, porque os tipos de metal quebram correntes e outras coisas que são de metal. Com os seus punhos, tanto que eles treinaram contra o metal, tá? Então, os tipos de metal conseguem quebrar metal, ou não, os tipos de lutador conseguem quebrar metal facilmente, tá? Entendeu por que as traquias deles são isso, é só isso. Fui. Tchau, 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 tchau.